Chama mais uma Ô Fernandinha Oi Neve Vem pra cá, vem pra cá Gostosa Canta Nosso amor é uma coisa de louco Ai, 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 ai Você tirou de vez minha cabeça Ai, 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 ai Nosso amor é uma coisa Ai, Ara Rodrigues Ai, 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 ai Você tirou de vez minha cabeça Fernandinha Ai, 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 ai Você mudou minha vida A gente se entende até na hora do prazer Na hora de amar Na cama a gente está A mesma, a mesma Não se dá com os três Não sei, tu tira o nosso nego É nenhum amor Mas se não te droga por ninguém Por favor, é uma coisa de louco Ai, 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 ai Você tirou de vez minha cabeça Fernandinha Tu é gostosa demais O nosso amor é uma coisa de louco Ai, 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 ai Você tirou de vez minha cabeça Gostosa Ai, 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 ai Assim como prima não dá pra esquecer Nosso amor é uma coisa de louco Ai, 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 ai Você tirou de vez minha cabeça Fernandinha Ai, 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 ai Somos um do outro de corpo e de mente Nosso amor é uma coisa de louco Ai, 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 ai Ai, ai, ai Você tirou de vez minha cabeça Fernandinha Ai, 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 ai É uma coisa Abraço, xaulim Ai, 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 ai É o primeiro Xaulim de El Ou xaulim de El Vai na metadeira da Brasil A metadeira da Brasil É o primeiro do Brasil É o primeiro do Brasil Vem chegando mais sucesso